Olá, boa tarde. O programa Olhares está começando. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você que está ligado, que está ligada na Band Santa Catarina. O programa Olhares de hoje cheio de informação e entrevistas super interessantes para o seu começo de tarde, né, Karina? É isso mesmo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem sério que é a depressão, uma doença grave que atinge milhares de brasileiros. Santa Catarina é um dos estados no topo do ranking da depressão. E os números de casos de dengue continuam aumentando no estado. Já são mais de 300 pessoas com a doença. O número de casos importados também preocupa. No ano passado, 66 catarinenses contraíram a doença fora do estado. Neste ano, foram 32 só nos dois primeiros meses. Praticamente a metade. Tá certo. E aqui no estúdio eu vou receber uns artistas mais conceituados do país, que está aqui em Florianópolis, o Luciano Martins. E ele vai contar um pouco sobre a sua nova exposição, que comemora 15 anos. Bom, é, Melinas? 15 anos. Olha, tem muita história para contar. E no nosso estúdio também, gente, a gente vai virar um cassino aqui, Karina. É isso aí. Você fica ligado. Você vai saber mais sobre o evento que está movimentando Floripa. Os jogos obedecem à legislação brasileira. Então saia daí que o Olhares já está começando. Chegou ao fim ontem a greve dos caminhoneiros. Todos os trechos que estavam bloqueados foram liberados. E aos poucos a situação começa a se normalizar no estado. É, Karina, no oeste, por exemplo, as aulas que tiveram que ser suspensas pela falta de alimentação e gás de cozinha estão recomeçando hoje. O município de São Miguel do Oeste tem 3.540 alunos. No total, são 11 creches que oferecem 5 refeições por dia. Mas por conta da paralisação dos caminhoneiros e, consequentemente, a falta de abastecimento. Muitas tiveram que fechar as portas. Esta aqui está retomando as atividades hoje, após ficar um dia sem poder receber os alunos. Nós, na verdade, não tínhamos frutas, não tínhamos verduras, não tínhamos, no caso, legumes, não tínhamos iogurte, não tínhamos leite e nem o gás. Então, nosso trabalho estava inviabilizado. Além disso, nós tínhamos uma situação atípica, que nós temos vários servidores que moram em outros municípios próximos, Paraíso, Barra Bonita, Descanso, e eles não tinham como se locomover até o local do trabalho pela falta de combustível. Com o término dos bloqueios nas rodovias catarinenses, os alimentos e outros itens de necessidades básicas, como o gás, começam a chegar ao município. E a situação vai se normalizando aos poucos. Apesar disso, o abastecimento ainda não é completo. Os alunos do ensino fundamental e médio de 23 escolas, por exemplo, vão ter que levar lanche nesta quarta-feira. Então, os pais do ensino fundamental encaminhando o lanche para as escolas, pelos seus filhos, vai facilitar o nosso trabalho para a gente poder priorizar as creches. A greve dos caminhoneiros encerrou nesta terça-feira, mas a Polícia Rodoviária Federal continua fazendo operações nas estradas para evitar novos bloqueios. É, durante toda a terça-feira, representantes de transportadoras dos terminais portuários de Itajaí navegantes estiveram reunidos para chegar a um acordo e, por fim, a paralisação dos caminhoneiros. Em Itajaí, a greve foi encerrada, mas em navegantes, mesmo o bloqueio tendo sido liberado, o impasse continua. Em Itajaí, a categoria aceitou a proposta de 15% de aumento no valor do frete interno, mais 10% daqui a 30 dias. Além disso, também haverá reajuste de 10% no frete intermunicipal e interestadual, percentual que também pode sofrer alteração maior a partir do dia 10 de março. Trazendo o sindicato das transportadoras para junto, para que a gente possa negociar e elaborar o grande ganho dessa história toda, vai ser elaborar uma tabela mínima, um preço mínimo que abaixo daqui dali ninguém pratique e seja penalizado por isso. Já em navegantes, o impasse continua. Cerca de 70 caminhoneiros não aceitaram a proposta. Eles reivindicam um aumento imediato de 20% no valor do frete. Mesmo assim, aceitaram suspender o bloqueio ao terminal portuário de navegantes por 24 horas. O prazo encerra hoje. Qualquer movimento de paralisação do porto reflete na concorrência portuária. E a perda de credibilidade para o porto de Itajaí, nesse momento de competição, é muito ruim. Então, isso é que nós pedimos para que todos os envolvidos nisso pensem não só no seu negócio, mas no negócio de todos, que é a sobrevivência de uma economia regional importante e fundamental para toda a cadeia logística. No encontro, também foi anunciada a reabertura da Câmara Setorial do Transporte, órgão responsável por intermediar negociações com as transportadoras, onde as discussões dos problemas no complexo portuário serão mais frequentes. Agora a gente está recebendo aqui no estúdio Luciano Martins, com motivos para comemorar 15 anos de carreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de volta. Tudo bom, Luciano? Tudo ótimo. E, como vocês falaram, contando 15 anos de história. Gente, eu lembro de você, não 15 anos atrás, mas alguns bons anos atrás, e que você dava as entrevistas falando que era publicitário e que tinha vindo dessa vertente. Hoje em dia você continua falando isso ou já é pintor e ponto final? Publicitário e ponto atrás. Não, assim, diminuiu bastante. Mas como eu levo a minha obra para muitas empresas, licencio, volto e meio, eu dou uma navegada na publicidade. Sim, e 15 anos de carreira, né? E nesses 15 anos muitas pessoas te procuraram e te procuram ainda hoje para pintar quadros para elas. Isso é muito forte da sua carreira, né? Esses pedidos mesmo, né? Isso acontece quase que diariamente não. Mas toda semana tem uma nova família me procurando para retratar nos meus traços. E é um trabalho que tem uma particularidade porque não é só a minha inspiração. Eu trago muito das ideias que os clientes me pedem. Então é um quadro construído sempre a várias mãos. Agora, o interessante dessa sua história de 15 anos e preparar essa exposição especial para comemorar os 15 anos foi o resgate que você fez, né? Esse olhar para trás da carreira, resgatar obras que estavam com os donos. Como é que foi isso, assim, trabalhar? Entrar em contato, né? Eu sei que esses quadros já estão fora da casa dos donos desde dezembro e teve gente que ficou assim, ah, eu não quero dar o quadro. Ficou em dúvida. É, não... Prestar, né? Foi muito legal. Realmente tem uma logística muito complexa, né? Eu não fiz sozinho. Tem uma empresa que está me ajudando, que é a Projeta. A gente começou a pensar nessa exposição há dois anos atrás, já visando a data. Mas a gente foi muito bem recebido. O problema é que custa, cara. É muito difícil você fazer uma exposição trazendo obras de fora. Tem muitas obras que a gente queria trazer dos Estados Unidos, da Europa. E por causa do seguro não vieram. Você, nas suas obras, elas estão em quais lugares do mundo, então, já que tocou nesse assunto? Olha, estão em todos os continentes. Já estão em todos os continentes. Tem mais de 50 países. Mas, assim, falando assim, parece um pouco arrogante. Não, imagina, é um orgulho isso. É, não, você tem que contar. Tem que contar. Legal, obrigado. Mas o que acontece é que Florianópolis é uma cidade extremamente receptiva. Então, assim, muitas dessas obras foi porque passaram pessoas por aqui e levaram. Então, elas me ajudaram a criar essa grande rede. Que bacana, né? Que orgulho. E essa exposição, 15 anos dessa exposição, tem esse livro aqui que eu estou segurando na mão, que tem a retrospectiva de todas as suas obras que vão estar nessa exposição? É, a exposição tem 40... Tinha 47 até agora da manhã, eu botei mais uma agora correndo, então tem 48 obras. Tá. Então, estão no livro. Então, nesse livro aqui, que está em minhas mãos, ó, belíssimo ficou o livro, lindo demais. Obrigado, obrigado. E é que todas as obras estão aqui, menos essa uma, então, que veio agora. É, essa uma é uma surpresa. Na verdade, é bacana isso, a arte, porque é uma coisa meio orgânica. Eu tinha bolado a exposição, estava na minha cabeça, era isso, e agora não é mais nada. Eu estou mexendo até amanhã, provavelmente eu vou estar criando. Constantemente, né? Sim. Acabei criando um... Tem um momento da minha vida em que eu pintei uma exposição que se chama Buraco Negro, era uma coletiva. E foi um momento que eu realmente estava... Eu tinha ouvido a pessoa da depressão, eu nunca me sentia, assim, uma pessoa depressiva, mas quando eu me separei há 10 anos atrás, saí da minha casa, saí do meu estúdio, pedi o convívio com as minhas filhas, eu pintei uma coisa muito diferente, que as pessoas vão ver, que são bonecos derretidos. E eu estava olhando lá o museu e disse, cara, não combina nessa exposição. E aí, achei uma sala, eles me liberaram, então, é a coisa orgânica que vai acontecendo. Eu não estava planejado, mas eu achei um buraco. Sim, é um sentimento, né? É que vai surgindo. E eu achei um buraco negro lá dentro, então a exposição tem essa coisa. Que encaixou ali. Vou ter que achar esses quadros. As tuas obras são sempre muito coloridas, né, Luciano? Realmente, a gente não te imagina, de repente, pintando em preto e branco. Já pintou a Guernica? A Guernica para respeitar um pouco do original, tinha que ser preto e branco. Pois é, a sua única que eu vi. A exposição abre amanhã, no SIC, e o interessante é que antes da abertura tem um bate-papo ali aberto para quem quiser conhecer e estar mais próximo de você. Isso, a ideia é essa, é convidar as pessoas a participar de um bate-papo das 5 às 7 horas da noite, antes da exposição, para a gente trocar, para falar um pouco dessas experiências, das exposições que eu fiz fora. Nem tudo dá para contar no livro nem na exposição. Então, eu vou estar aberto esperando todo mundo. Mais 15 anos, como é que tu te enxerga? Se vê? Daqui a mais, daqui a 30 anos. Porque ao mesmo tempo que tem a retrospectiva, deve ter a visão para o futuro, né? Eu não consigo planejar tanto, mas eu realmente tenho vontade de ter uma experiência de morar fora, que eu nunca tive, porque eu consigo viajar bastante, mas eu sempre volto, né? É tão bom voltar para Flanópolis. Mas eu quero, assim como planos, montar uma galeria, um ateliê na Europa. Olha, tomara que dê certo. A gente vai lá fazer reportagem, né? Por favor. Ai, que chique, gente. Luciano, obrigada. É um sucesso sempre, tá? Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada. Sucesso. Vamos chamar a Karina, que está vindo aí com um assunto muito sério agora. Vamos falar de depressão. Uma pesquisa recentemente, né? A Tainá mostrou que Santa Catarina, que o Sul do Brasil, está apresentando índices altos. É, quase 8% dos brasileiros já foram diagnosticados com a doença. E aqui no Sul, a gente que vive aqui, é uma notícia que não é muito boa, né, Karina? É, isso mesmo. A depressão é um assunto muito sério. E o que representa quase cerca de 11 milhões de pessoas. E a região Sul do país é a que concentra o maior número de casos. Santa Catarina está junto com o fim da depressão. Esta psicóloga explica que a depressão tem cura. E pode ser de dois tipos. Em qualquer um dos casos, o ideal é sempre tentar compreender que a pessoa não está diferente porque quer. Também não é indicado tentar reanimar, cobrando ou pressionando o paciente. A endógena é algo que pode ter uma predisposição genética, né? Então a pessoa já tem essa tendência e de repente algum gatilho do que acontece na vida desenvolve aí um quadro que é crônico, como uma diabetes, por exemplo, né? E tem a depressão exógena, que é ocasionada por algum evento devastador, sei lá, uma separação, a perda de alguém, alguma doença mais grave, tipo câncer, alguma coisa assim. Jussara é um exemplo de superação. Ela teve diversos traumas de infância e na adolescência desenvolveu a depressão. Há quatro anos, uma experiência decisiva transformou a vida dela. Eu olhei assim na janela da cozinha, a tela, e eu pensei, eu disse, meu Deus, pra mim não tem mais solução, né? E peguei uma tesoura e fui pra tela pra cortar. Eu disse, ah, eu vou acabar com tudo porque eu não vejo, não vejo como, né? Mudar de vida. Não tem. Depois de fazer acompanhamento psicológico, ela venceu a doença. Chegou a trabalhar em prol de outros pacientes onde antes era atendida. E hoje coordena um abrigo que atende jovens e crianças. Quando eu começo a vir aqueles pensamentos, devido a minha vida hoje em dia, eu já sei como que é. Então eu não deixo, eu jogo aquilo pro lado, não, não vai me pegar mais, né? A ONG onde Jussara procurou ajuda é esta aqui, com sede em São José. O Instituto Cidadania e Ação atende todas as idades de forma gratuita e tem fila de espera. Mas todos são chamados assim que encaminhados pelos órgãos de saúde da região. Nós temos atendimentos clínicos individual para crianças, adolescentes e adultos. Nós temos o grupo girassol para pessoas com depressão. Nós temos o grupo de artesanato para mulheres vítimas de violência doméstica e para adolescentes. Segundo dados do IBGE, quase 8% dos brasileiros já foram diagnosticados com depressão, o que representa cerca de 11 milhões de pessoas. A região sul é a que concentra o maior número de casos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná aparecem respectivamente no topo do ranking da doença no país. E apesar de 52% dos pacientes tomarem remédios, poucos procuram atendimento psicológico, o que os distancia ainda mais da cura. Por isso, procurar ajuda é tão importante. É, e o assunto que a gente vai abordar agora, que chama-se terapia sistêmica, também é bastante procurado para o tratamento da depressão. Seja bem-vindo, Bruno, ao programa Olhares. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual a relação da terapia sistêmica com pacientes com depressão? Quando a gente trabalha a terapia sistêmica, a gente está trabalhando a pessoa e as relações em que ela se insere no cotidiano. Então, quando a gente recebe um cliente com um diagnóstico de depressão, por exemplo, que é uma das procuras mais frequentes que a gente tem, a gente vai estar olhando a pessoa doente e as pessoas em volta dela, familiares e contextos que vão apoiá-la e dar força na transformação da doença em saúde. Porque não pode ser trabalhado isoladamente. Isso não existe. Isoladamente é muito difícil de tu ter força de se levantar e lutar contra a doença. Agora, quando a gente junta um time, um time que está lá para te apoiar, para te levantar junto, aí a gente tem muito mais cabeças pensando, trabalhando em muitas mãos, como dizia o Luciano. E agora nós vamos falar especificamente da terapia sistêmica, que é um curso, né, que vocês estão promovendo aí nos próximos dias. É uma proposta, Bruno, propõe um olhar diferenciado para o outro. É o que a gente escuta muito falar assim, né, Vamos nos colocar um pouco mais no lugar dos outros, que a gente pode evitar conflitos. Mas isso, na teoria, é uma beleza. Mas na prática, nem sempre funciona. Qual é a dificuldade, na sua opinião? É a vida corrida? O ser humano está cada vez mais individualista? Por onde passa essa dificuldade? Sim, o nosso mundo, ele precisou se desenvolver em um paradigma individualista muito forte. Mas agora a gente começa a ver os prejuízos de a gente pensar individualmente. O ser humano, ele é um ser relacional. Ele só está no topo da cadeia alimentar porque a gente aprendeu a juntar forças uns com os outros. Então a terapia sistêmica vem puxar isso de volta nas pessoas. Viver em relação. Olhar para as pessoas que estão em volta de ti. Para aquelas que fazem bem, para aquelas que não fazem bem. Mas está se preparando para se transformar a partir da conversa com o outro. O que a gente propõe é que os profissionais que estão trabalhando com pessoas e com famílias possam estar olhando para as suas histórias pessoais. Para aquelas pessoas que acompanharam ele no seu desenvolvimento. Para histórias de sofrimento e histórias de vitória que preparam ele para ouvir com empatia a história de uma outra pessoa. Vamos colocar na prática. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é grossa, porque ela é uma chata. Aí aquilo já se fecha. Não vai rolar empatia, não vai rolar relacionamento. O que fazer nesse caso para ter uma melhor convivência? Eu tenho que parar e fazer o quê? Perfeito. Tem que parar e sentir curiosidade. Tem que querer conhecer a outra pessoa. Porque a gente lida muito com a capa do livro. Mas a gente não abre o livro para ler as primeiras páginas. Então o convite que a gente faz é que a gente possa se chocar com esse rótulo, com esse diagnóstico, com a capa do livro. E fazer um movimento de ter interesse, curiosidade de saber um pouco mais. De não ficar com aquilo que a gente imagina sobre o outro. É um entendimento da história da pessoa que vai até justificar o porquê que ela age de certa forma? Sem dúvida. Porque se tu olha para uma pessoa hoje que é uma pessoa bruta, uma pessoa grossa, e tu tem ela como grossa e acaba a relação ali, acabou. Vocês não vão mais estar percorrendo um caminho juntos. Mas se tu tem interesse e curiosidade para saber o que que na história daquela pessoa faz ela ser grossa, porquê que ser grossa é coerente, é útil na vida dessa pessoa. Aí tu vai estar convidando ela para dialogar contigo. Esse convite, ele é transformador. Quando a pessoa se vê convidada a ser ouvida, a ter chance de viver como ela é, então a pessoa tem direito de se empoderar e tomar as redes da sua vida. Nossa, muito bacana. Essa é a nossa proposta para as pessoas fazerem uma reflexão em casa. E sábado vocês vão oferecer uma palestra sobre o tema. Pode fazer o convite, fica à vontade. Ah, muito obrigado. Então o curso, ele começa agora em 2015, no dia 7 de março, com a nossa jornada científica e aula magna com a Thelma, nossa diretora. Então esse é o momento de profissionais que têm interesse em estar se inserindo na terapia sistêmica, estar participando... Profissionais que lidam com pessoas no dia a dia. De diversas áreas. Médicos. Médicos, educadores, psicólogos, assistentes sociais e assim vai. Jornalistas. Jornalistas que lidem com pessoas, principalmente essa parte de mais pessoal, singular, vínculo, intimidade, com certeza é muito bem-vindo. E aí no sábado, a gente vai ter o sábado o dia inteiro para explorar e fazer a apresentação dessa proposta. E quem tiver interesse, se inscreve por 50 reais e esse valor já serve como taxa de matrícula para participar do curso, que é uma pós-graduação de 3 anos. 3 anos. Uma mudança bem radical. Em 3 anos dá para trabalhar bastante. Com certeza. Deixe um telefone, um site para quem quiser saber mais, Bruno, por favor. Claro. Por favor, se as pessoas tiverem interesse, é só ligar no 3223-3598 e mandar e-mail para o movimento.com.br. Muito obrigada e sucesso para vocês. Até a próxima. Obrigado também. Até. Olha, a gente vai dar uma rápida paradinha. Daqui a pouco eu volto com uma entrevista super interessante sobre saúde bucal. E tem mais, né meninas? Tem. Depois do intervalo, no quadro Mercado de Trabalho, eu vou falar sobre uma empresa que ela resolveu apostar nos funcionários e oferece recursos de reciclagem. Olha que bacana. E tem ainda uma reportagem sobre o IPTU. O pró-cidadão da capital criou um espaço especial para atender os contribuintes. E vamos ver também que o número de casos de dengue voltou a subir no estado. A gente não sai daí, a gente já volta. Uma hora e trinta minutos, estamos de volta com o programa Olhares para falar da previsão do tempo para essa tarde de quarta-feira. As temperaturas seguem altas na maioria das regiões, o que pode ocasionar chuva. Vamos conferir no mapa? Na Serra Catarinense, a chance de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As máximas ficam em vinte e seis graus. Na Grande Florianópolis e na região norte, pode fazer até trinta e dois e trinta e três graus. E a quarta-feira é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva no final do dia. No oeste do estado, o tempo fica instável e deve chover entre a tarde e a noite. Máximas de trinta e dois. No Vale do Itajaí e na região sul, os termômetros podem registrar entre trinta e três e trinta e quatro graus. E o forte calor deve provocar pancadas de chuva a partir da tarde. E infelizmente, o número de casos de dengue em Santa Catarina não para de crescer. Já são mais de trezentas pessoas contaminadas e cerca de dois mil focos do mosquito. Números alarmantes para um estado que até pouco tempo não sabia o que era ver a população contrair dengue em seu território. Já são dois mil e sessenta e dois focos do mosquito transmissor e trezentos e cinco pacientes diagnosticados com a doença em Santa Catarina, segundo o último relatório divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Duzentos e trinta e seis deles foram contaminados em Santa Catarina. Municípios têm se mobilizado para impedir que o surto se transforme em epidemia. Em Joinville, por exemplo, um mutirão foi realizado no mês passado na região mais crítica da cidade. Trinta e quatro toneladas de entulhos foram recolhidas. Com o resultado do mutirão, nós observamos que esses focos começaram a aparecer em armadilhas. Então, diminuiu um pouco o aparecimento dos lixos, sucatas, entulhos de uma forma geral e aumentou nas armadilhas. A cidade mais populosa do estado tem cinco casos confirmados, mas todos os pacientes foram contaminados fora de Santa Catarina. O número de casos importados também preocupa. No ano passado, sessenta e seis catarinenses contraíram a doença fora do estado. Neste ano, foram trinta e dois só nos dois primeiros meses, praticamente a metade. Um reflexo do aumento da dengue em todo o território nacional. Segundo o Ministério da Saúde, os casos cresceram cinquenta e sete por cento no país. Uma preocupação a mais para as cidades que são rotas de viajantes que cruzam o Brasil com frequência. Já que uma vez infectado, o paciente pode disseminar a doença se picado novamente. Mas temos pessoas que foram para outros estados, vieram doentes e o mosquito está se espalhando no município. Nós temos outros bairros que estão começando a dar focos positivos para o mosquito. Isso é sinal que o mosquito está avançando no município. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a origem de trinta e sete casos de pacientes do estado com dengue ainda está em investigação. E agora eu trago uma novidade bem bacana para você. Toda quarta-feira, o Olhares vai abordar temas relacionados à saúde bucal. Com a presença do Dr. Luiz Cornicelli. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Olhares. Tudo bem, muito obrigado. Que agradeço o espaço de estar aqui trazendo informações. A gente que agradece essa parceria, Dr. Luiz. Vamos começar esclarecendo qual que é a importância hoje, e sempre foi, né? Da saúde bucal. Bom, a nossa saúde bucal, a importância dela é exatamente porque toda a nossa saúde geral está ligada a ela, né? As principais doenças estão relacionadas também pela nossa saúde bucal. Então, por exemplo, se nós não nos alimentarmos bem, né? Consequentemente, nós não teremos aí uma saúde geral e uma saúde bucal adequada. Vai muito além de escovar os dentes regularmente e passar o fio dental, então. Exatamente. Eu costumo dizer que é igual uma orquestra no nosso organismo, né? Então, cada órgão, ele desempenha a função, o papel de um instrumento. Nós vamos ter aí um problema, sentir um problema em algum órgão nosso, né? Nós temos aí várias bactérias, vários fungos no nosso organismo, mas são quantidades naturais. Se nós não temos aí uma quantidade normal, uma alimentação boa, nós teremos um aumento dessas bactérias, desses fungos que poderá atingir outros órgãos. Quando a gente fala em saúde bucal, um dos carros-chefe é a questão do implante dentário, que está crescendo muito em todo o Brasil. Por que o senhor acredita esse aumento na questão de implante? Bom, é simplesmente pelo fato de ser o maior avanço da odontologia nos últimos 50 anos, né? Nós tivemos aí um passado triste da odontologia, muitas pessoas perderam dentes, né? Naquela época, muita gente em casa vai até se identificar com isso, porque naquela época não se tratavam os dentes, né? Acabavam extraindo, enfim. Hoje, muita gente utiliza prótese total, prótese móvel, né? E é um desconforto aí. Então, hoje, através dos implantes dentários, nós podemos devolver a essas pessoas todos os seus dentes, através de próteses que são totalmente fixas e com resultado estético aí muito favorável. Por maior que seja a tecnologia que tem hoje, eu tenho que perguntar se dói, porque é um assunto, o senhor deve escutar isso todo dia no consultório, dói? É, é uma pergunta muito comum, né? Mas é importante dizer que há pouca inervação para a dor nessa região, tá? E isso é facilmente controlado com anestesia local, durante o procedimento, né? E através de analgésicos que são prescritos no pós-operatório. Então, a gente pode dizer que é uma cirurgia? É uma microcirurgia, vamos colocar assim. É um procedimento bem simples, no caso de um implante unitário, né? Nós temos aí um período máximo de 30 minutos para a instalação do implante, o paciente já sai. Ah, é bem rápido. É muito tranquilo. É questão de se programar mesmo. Exatamente, é só se programar que não tem um tempo de recuperação muito demorado, a pessoa pode trabalhar no outro dia, né? Sem problema, então o pessoal que está em casa está convidado aí a conhecer o tratamento que o implante da Oralcinha oferece. Tá ok, muito obrigada pela sua presença. Ao longo aí do ano do Programa Olhares, a gente vai estar abordando mais temas relacionados à saúde bucal com a sua presença. Obrigada. E eu que agradeço. E agora a gente vai chamar a Karina. Karina, um aplicativo que está facilitando a vida aí de quem precisa pagar o IPTU. É isso aí, isso. Porque muita gente já começou a receber os carnês do IPTU 2015 e não adianta. Dessa vez não vai ser possível fugir do aumento. Mas atenção, a dica é observar se o reajuste está como determina a justiça. Já que o valor a mais não pode ultrapassar 50%. Até um aplicativo está ajudando a fazer o cálculo de maneira digital. A ferramenta está à disposição no site da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Lá é possível calcular o percentual de aumento dos impostos territorial e predial. O presidente da entidade orienta que a comparação deve ser feita levando em conta o boleto de 2013. Porque no ano passado, apesar do aumento não ter sido aplicado, a base de cálculo já havia mudado. E ao longo desse tempo, comprovando inclusive o uso dessa calculadora, nós tivemos o relato de diversos associados. Alguns deles que o seu IPTU ficou dentro do limite previsto ou o teto máximo estipulado pela justiça de 50%. Mas nós tivemos também inúmeros casos que esse percentual foi superior ao 50% determinado pela justiça. A prefeitura diz que a decisão judicial que limitou em no máximo 50% o aumento do IPTU vai ser respeitada. E qualquer erro no sistema será revisado. Mas a diretora de tributos imobiliários da Secretaria da Fazenda explica que o cálculo é complexo. E nenhuma calculadora não oficial é indicada ou ideal. A gente está falando de tributação, infelizmente não é tão simples assim. Mas a partir de hoje o simulador da prefeitura vai estar disponível no nosso site. E desde semana passada nós já temos o passo a passo que aqueles contribuintes que tiverem os carnês dos anos de 2013, 2014, 2015 em suas casas, com o passo a passo, mesmo sem o simulador, já conseguem fazer esses cálculos para a aferição do percentual de aumento. O morador ou moradora de Florianópolis que quiser conferir os valores tem até a próxima segunda-feira para dar entrada no pedido de revisão. É que no dia 9 de março vence tanto a primeira parcela do IPTU quanto a cota única com 20% de desconto. E a procura tem sido tão grande que o pró-cidadão, órgão de atendimento ao contribuinte, precisou ampliar o espaço para receber o público. Todos os dias mais de 100 casos são analisados. Dona Helena verificou que o metro quadrado usado no caso dela foi de outra rua mais cara, o que teria alterado o valor do imposto. Então para evitar isso eu vou fazer o pagamento, né, para ganhar o desconto e vou ficar discutindo, vamos ver o que dá. Já Dona Maria da Graça vai quitar quatro carnês e em todos eles existem irregularidades, segundo ela. Todos eles veem o aumento a mais e a metragem também muito maior do que a casa. E para evitar confusão vale anotar os endereços mais uma vez. O site da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis é o acife.org.br. O endereço do site da Prefeitura da Capital é pmf.sc.gov.br. O pró-cidadão também tem um e-mail destinado só para questões referentes ao IPTU. É o atendimentoiptu.pnf.sc.gov.br. E a Tainá vem aí agora com uma entrevista bem bacana sobre mercado de trabalho. É isso mesmo, Karina. E hoje eu vou falar sobre a importância de se capacitar os próprios funcionários. De a empresa oferecer sempre cursos de capacitação. Eu estou aqui com o Marcos Aurélio Deschamps. Ele que é diretor executivo do Guia Fácil. Um prazer te receber aqui, Marcos. Olá, Tainá. O prazer é nosso poder falar um pouquinho do nosso projeto. Marcos, a gente estava conversando antes e você falou... Eu falei de cursos de reciclagem. E você falou não, Tainá. São cursos de capacitação permanente. Porque existe aí uma diferença. Nós acreditamos particularmente que o conhecimento, ele é vasto. A ponto da gente sempre buscar novos conhecimentos. Sim. Então há uma necessidade sim de capacitarmos todos os nossos colaboradores continuadamente. Qual a importância da empresa em capacitar esses colaboradores, que são os funcionários, né? Exatamente. Eu acho que para a empresa isso só gera lucro, né? Porque chega uma hora que de repente esse funcionário, esse colaborador, ele estagna e fica produzindo aquela mesma quantidade. E de repente ele precisa de um empurrão a mais. A empresa forçando isso, ajudando, modifica tudo, né? Nós vemos o colaborador como um dos pilares da organização. E acreditamos sinceramente que há uma relação ganha-ganha. O colaborador ganha através do seu desenvolvimento pessoal, do seu desenvolvimento profissional. Mas a empresa também ganha na medida em que ele, com o conhecimento, passa a gerar melhores resultados. Sim. Essa é a grande expectativa desse projeto. Fazer com que nós tenhamos colaboradores altamente qualificados para que possam gerar performances de alto desempenho. Existe um nome para esse projeto, né? Qual que é? Academia do Conhecimento e a Fácil Comunicação. Tá. E aí vocês oferecem o quê? Semanalmente, isso é muito bacana, vocês oferecem cursos, né? Temos duas linhas de atuação dentro desse projeto da Academia do Conhecimento. Uma delas é exatamente os encontros semanais, em que nós iremos reunir um grupo de colaboradores, até 20 colaboradores previamente inscritos e homologados às inscrições, para que eles possam participar de encontros, reuniões, cursos, treinamentos, reciclagens, como você mesmo falou, até para atualização, né? Mas também o contexto de workshops, seminários, simpósios. E esses encontros semanais, eles serão ministrados pelos próprios colaboradores. Porque temos uma outra linha de atuação dentro da Academia do Conhecimento, que é a formação continuada dos nossos líderes e dos nossos colaboradores como um todo. Em que nós iremos fazer uma linha de financiamento para permitir que esses colaboradores possam buscar mais conhecimento no mercado. Que é uma pós-graduação, uma MBA, um mestrado, um doutorado, um MBA, enfim. Exatamente. Até mesmo os cursos de graduação. Tem alguns colaboradores que estão em nível de formação curricular, e a graduação também vem em benefício da Academia do Conhecimento. Ô Marcos, desde quando vocês começaram a pensar nesse projeto, né? Bom, nós já estamos há pelo menos três anos trabalhando de maneira muito mais intensa a formação dos nossos colaboradores. No ano de 2012, nós desenvolvemos um projeto, Programa de Desenvolvimento de Líderes, em que nós incluímos apenas os líderes. No ano passado, 2014, nós conseguimos desenvolver uma MBA in Company. Ou seja, nós colocamos um grupo de 20 colaboradores, entre líderes e colaboradores estratégicos, para que eles pudessem obter conhecimentos próprios do negócio. E a mudança, eu estou te perguntando isso, porque a mudança na empresa, você conseguiu observar? Foi uma mudança significativa a partir do momento que vocês resolveram investir nos funcionários? Não há dúvida disso, viu, Tainá? Não há dúvida disso, porque você trabalha com um público mais qualificado. Você trabalha com um grupo de líderes, um grupo de colaboradores, que conhecem muito bem a visão de mercado, passam a conhecer muito bem as suas rotinas e passam a gerar os melhores resultados. Consequentemente, funcionários melhores vocês têm? Essa é a nossa intenção e é o que nós temos, graças ao empenho, graças à dedicação de todos. Fica aí um exemplo, então, Marcos, para as outras empresas aqui do Estado, investirem nos funcionários, esses cursos de capacitação permanente que vocês dão. Com certeza o resultado é maravilhoso. Fica aí a obra de vocês, é exemplo, né? Imagina, queremos acreditar, sim, muito nesse projeto. Estamos desenvolvendo, já começamos a desenvolver. Na semana passada, terminamos um curso de semiótica, com um professor que nós trouxemos de fora, para um grupo especializado de colaboradores, na área de layout, na área de criação de artes, enfim. Então, temos vários e vários projetos aí para esse ano, para acontecer dentro da Academia do Crença. Não, muito bacana, muito bacana essa iniciativa, e que sirva de exemplo mesmo, porque a empresa, às vezes, reclama dos funcionários, mas também não dá condições. É a contrapartida. É a contrapartida. É a contrapartida, né? Com certeza. Querido, muito obrigada. A disposição. Sucesso sempre. Obrigada. Nós é que agradecemos. Obrigada. E agora, Maria Paula, no próximo... A gente vai jogar no próximo bloco, é isso? Tem uma mesa aqui. No próximo bloco vai virar um cassino aqui, olha. A gente vai saber detalhes da proposta do Cassino Mall, que acontece em Floripa. E vamos ver ainda que a venda de carro zero teve um dos piores resultados dos últimos anos. Então, saia daí, que o Olhares volta já, já. Estamos de volta. A gente fala sobre a expectativa que continua no sul do estado. É isso mesmo. O aeroporto regional de Jaguaruna iria iniciar a operação de voos comerciais no final deste mês. Mas a empresa aérea decidiu alterar a data. Estava tudo certo. Pelo menos era o que acreditava a administradora do aeroporto. A estrutura, que custou cerca de 70 milhões de reais ao governo do estado, está pronta há mais de um ano. Toda a burocracia já foi atendida. E os voos comerciais estão autorizados pela ANAC. Mas a TAM adiou o tão esperado dia. Esta é a terceira vez que a data é modificada. O voo inaugural, que aconteceria no dia 30 de março, ficou para o dia 27 de abril. A opção seria da própria empresa aérea. A gente acredita muito que essa decisão tenha sido tomada em relação à parte comercial, ou seja, o tempo de venda de passagens. Já visto aqui, esse voo, como é um voo regular de segunda a sexta, ele tem a necessidade de ter uma ocupação de segunda a sexta. Funcionários já foram contratados pela TAM e estão em São Paulo para treinamento. A expectativa é que os equipamentos da empresa cheguem a Jaguaruna até sexta-feira. Já para os passageiros, ainda não está confirmada a data que inicia a venda de passagens e nem o valor. Que essas passagens estarão disponíveis até o final dessa semana, com possibilidade de, talvez, até a metade da semana que vem. Mas está bem próximo, já existe toda a criação dessa rota no sistema desde lá. Então é questão de decisão final para que as coisas aconteçam. Inicialmente, a TAM fará dois voos diários, um de Jaguaruna para Congonhas e o outro de retorno, de Congonhas para Jaguaruna. A aeronave terá capacidade para 144 passageiros. E ter um carro zero ainda é o principal sonho de muitos brasileiros. Mas com baixo desempenho da economia, a população tem colocado o pé no freio e as concessionárias têm sentido esse efeito negativo nas vendas. Foram 422.717 carros emplacados em janeiro e fevereiro de 2015, contra 545.641 no mesmo período de 2014. Uma retração de 22%, segundo a Federação Nacional de Veículos Automotores. O pior resultado para o período desde 2011. O resultado da venda de automóveis comerciais leves, como picapes e furgões, por exemplo, foi ainda mais insatisfatório. Segundo a Fena Brav, essas vendas tiveram o pior fevereiro desde 2008. De acordo com esse dono de concessionária, mesmo com o juros zero, oferta de brindes e valorização do pós-venda para cativar o cliente, a venda tem sido bem mais complicada esse ano. Hoje a gente está com uma política de juros zero, uma condição de bônus nos carros, dando brindes, indo em loco visitar os clientes, tentando trazer os clientes para dentro da loja para a gente poder tentar, como o fluxo de loja está baixo hoje, a gente está tentando buscar o cliente e trazer para dentro da loja se a gente consegue acertar os negócios. Hoje a gente está com uma dificuldade bem grande em trazer o cliente até a loja hoje. E a projeção da Federação Nacional de Veículos Automotores não é animadora. A estimativa é de uma queda ainda maior nas vendas em 2015. O percentual, que em janeiro era de 0,5, aumentou agora para 10%. Olha, eu estou aqui com a Tainá conversando aqui nos bastidores. A gente nem gosta de conversar, né? Imagina, a gente chegou a uma conclusão que quem gosta de jogos não precisa mais ir até Las Vegas. Não, porque os jogos vieram até a gente. E o responsável por isso é o Dudu Fernandes. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, Dudu, tudo bem? Obrigado. Primeira pergunta que eu começo fazendo para você é a curiosidade geral, mas como assim jogos de azar não é proibido no Brasil? Então não é ilegal, Dudu? É ilegal, realmente é ilegal. A nossa proposta não tem nada a ver com um cassino de verdade. A Cassineira é uma empresa que leva jogos de cassino como forma de entretenimento e relacionamento para eventos sociais, corporativos, hotéis e resorts. Como é que funciona? Não tem nenhum envolvimento de dinheiro, ninguém aposta para jogar. A gente criou uma moeda fictícia que se chama Cassineira e dependendo do anfitrião do evento, a gente entrega X números de cassineiras. Que é o que a gente vai escutar do evento que a gente está no... É tudo de mentirinha, o dinheiro é de mentirinha. O jogo é de verdade, o dinheiro é de mentirinha. O jogo é de verdade, os croupiers são ensinados com as mesmas regras de qualquer lugar, de Las Vegas, de Punta, de Macau, enfim, as regras são iguaizinhas, as mesas são tudo de fora. Tem muita gente que gosta, a gente conhece pessoas que viajam para poder frequentar os cassinos e ter uma oportunidade de conhecer e de destacar um pouco disso. Como tudo, você pode ser viciado em qualquer coisa e também no jogo, porque você tem a proposta. A nossa ideia é ensinar as pessoas, se você estiver em uma mesa de blackjack, por exemplo, que são sete jogadores, no nosso caso, os nossos croupiers são animadores socioculturais. Então ele está ali para ensinar a jogar também. Então é algo que a gente vem percebendo, que as pessoas que tinham medo de jogar que era jogo de azar passaram a gostar, porque na nossa proposta ele não perde nada. Muito pelo contrário, ele só ganha. O problema é que é o 21. É o famoso 21. Mas como é que funciona? A pessoa faz uma festa de aniversário, tem um evento corporativo, liga para vocês. O que vocês levam para o evento? Tudo. A gente leva as mesas, os croupiersos, os dinheiros frutícios, os baralhos, as fichas, monta toda a estrutura, entrega o evento, recolhe tudo e leva embora. Fica uma atração à parte. É uma atração à parte. Quais são os eventos que vocês são mais chamados? Casamento, festa de 15 anos. Engraçado, nós temos quatro escritórios hoje no Brasil. A gente tem uma base em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e aqui que eu sou sócio-diretor a gente atende o Estado. No Rio de Janeiro a gente identificou que a gente tem muito mais evento social do que o corporativo. São Paulo, o corporativo é muito grande. Aqui a gente atende um mix de dois, né? A gente atende o Costão do Santinho, que é o nosso cliente, o mundo todo. Mas o corporativo lá dentro também é muito forte. E a gente percebeu que as pessoas, primeiro, desmistificar. Ah, é proibido. É tudo legal, não tem envolvimento nenhum de dinheiro, não tem nenhuma aposta, que é o que caracterizaria a ilegalidade, a contravenção. E aí as pessoas perceberam que é divertido. E aí a gente joga mais o quê? O que que tu gostaria de jogar, Maria? O 21. O 21 a gente vai jogar depois do final. Além do 21 tem o quê? Nós temos o pôquer, que hoje, né, é uma febre. É o que manda? O pôquer manda no... O pôquer hoje é um jogo de estratégia, um jogo onde você tem vários torneios. A gente tem pôquer, nós temos roleta, blackjack, o craps, o bacaral, o pôquer caribane. Todos os jogos de mesa de um cassino nós temos. Agora, e essa ideia, Eduardo, de levar essa proposta pra dentro de um shopping, né? Ah, que legal. É inovador, claro. É inovador. A gente aqui em Florianópolis está com todo esse material num shopping daqui, né? Toda a gente... Até o dia... Até o dia 31. Todos os dias, das 2 até as 10 da noite. Uma proposta bem bacana pra que, vamos dizer, o varejo conheça as pessoas que nunca tiveram oportunidade, ou não tiveram em algum evento, ou não foram em algum casamento que tinha. Ou não foi pra Las Vegas, minha irmã. Ou não foi pra Las Vegas. Ou não foi pra Las Vegas, não. Nós estamos com espaço de... Nunca joguei rolê até louca pra jogar aqui. A gente está com uma roleta, um blackjack, um craps, que é o famoso jogo dos dados, está lá, com uma equipe bem bacana, o espaço está muito lindo, vale a pena, é de graça, e ainda tem a chance de levar vários prêmios. A gente tem patrocínio... Como assim é de graça? Pra jogar eu não pago nada? Não, nada, nem pode. Chego lá com 5 amigos... Chego lá com 5 amigos, vai fazer o seu cadastro, vai receber 50... E posso ganhar prêmios. E pode ganhar prêmios. Que prêmio, por exemplo. Nós temos patrocínio da Adidas, nós temos patrocínio da Absurda, Iwery, nós temos patrocínio do Costão de Santinho e Isorte. A gente vai desde chaveiro de lembrança, até o final de semana, com tudo pago, com acompanhante, para o Dia das Mães, com o show da Alexandre Pires. E esse nosso jogo aqui está valendo qual prêmio? A gente vai jogar um 21 agora. Olha, eu já pensei que a gente está com uma Mercedes ali, vale, esperando por vocês, vamos ver se a sorte está com vocês. Mercedes, ai, ai, ai. Um joguinho de 21 vai me dar uma Mercedes. Vai. Que sorte no jogo azar no amorinho. Eu vou chamar a Karina também para participar, que a Karina começou conosco essa semana, já vai começar assim, Karina. Tudo bom? Começa, Núlia. Tudo bom, Letícia. Letícia, você é por primeira há quanto tempo? Ah, dois anos, cinco. Só faz um negocinho com a moeda aí de novo, que eu sei que o pessoal de casa vim vai... Uma ficha, Tainá. Uma ficha. Vamos lá. Olha isso. A habilidade que ela tem, gente. Com dois anos, em quanto tempo conseguiu ter essa habilidade? Mais ou menos um ano eu já estava... Já estava dominando. Já estava assim, já estava olhando nos jogos também, mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. E qual que é o segredo, assim, para dominar a cena, para fazer a pessoa ficar mais tempo? Vocês têm todo um treinamento, né? Ah, tem sinal, né? Você fazer a pessoa interagir, você fazer ela se divertir, eu acho que é uma experiência que ela não está acostumada a ter aqui, que é uma maneira dela conhecer mais o jogo. Então, ensinar ela realmente a jogar e ensinar ela a ganhar. E quando ela vai jogar em verdade, ensina. Eu estou tentando, tá? A pessoa de casa também não vai rolar eu fazer o que a Letícia está fazendo, então... Olha, esse é o Black Jack, ele é conhecido como 21. A intenção do jogo é chegar a 21 pontos ou mais próximo disso. Cada jogador recebe duas cartas. A banca recebe duas também, só que ela recebe uma das cartas fechadas. Certo? Então, o jogador tem a opção de alcançar 21, pedir mais cartas ou de parar com o valor que ele tem. Sendo que se ele passar de 21, ele estoura. O jogador quem é aqui? Quem? Todos eles contra a banca. Cada um deles jogam contra a banca. Eu posso escolher um? Pode escolher um. Vamos lá. Cada um escolhe um. Que cor que você quer, Karina? Eu fico com o vermelho. Vermelho, Karina, tem 11. 11, quer pedir mais cartas ou quer parar com o 11? 21, Karina. Você vai concorrer com a única que quando eu abrir essa carta que tem fechada. Se tu tirar um 10, tu ganha esse jogado, entendeu? Exatamente. Então, essa já tem uma receita que ela não vai desperando. Eu pego mais uma carta. Mais uma. Vamos lá. Então, 13. Eu fico com essa aqui. Essa aqui, 15. Quero mais uma. Mais uma. Vamos arriscar mais uma. E 23. Explorei. Marinha, sai fora. Marinha, sai fora. Marinha, sai fora. Marinha, sai fora. Dá pra ver que é fácil perder, né? No amor, entendeu? Não vai se perder. Essa aqui, a preta. Tá. Tem quantos? Tem 16. 16. Vamos lá. 20. Agora a gente vai ver quanto que tem aqui embaixo. Vamos lá. Temos 14. E temos 19. Eu ganhei. Você ganhou. Oi, gente. Mas eu não sei se eu fiquei muito quieto. Porque é só o jogo andar no amor, né, gente? Eu prefiro ter perdido. É verdade. Tem a questão do sorte no amor, né? Mas eu ganhei. E aí, sim, tem um bate aí. Aê. Muito bom. Parabéns. Muito bacana. E isso lá, vamos lá. Se a gente estivesse no evento, a gente ganharia alguma coisa? Ou continuaria também? Ainda temos 20. Não. A gente, o anfitrião, ganhou. Ele proporciona o brinde, o prêmio que ele quer dar. E a gente cria várias formas. Um milionário da noite, um leilão no final da noite. A gente já fez um evento que foi de carro, a televisão, viagem. E a gente entendeu aqui que vale a brincadeira. É a brincadeira. É a interação, a interatividade. A jogada seria muito bom, né? Muito legal. Minhas, obrigada, viu? Obrigada. Para você ir no Shopping Iguatemi. Shopping Iguatemi. É isso aí, professora Nopes, de que horas? Nas duas, às dez da noite, todos os dias. Ok, brigadão. Nada, obrigada. E antes de encerrar, um beijo. A gente tem que mandar para a nossa telespectadora de Itajaí, Fábio Becker. Beijo, obrigada pela audiência. Beijo, Fábio. Amanhã a gente volta com mais olhados para vocês. Tchau. 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 Tchau.